Chegando aí da coleta, vou mostrar pra vocês aqui o meu achado, os meus achados aqui da coleta, nem é achado, é ganhado, é uma forma de eu ganhar um dinheiro fazendo bico, eu faço bico, olha aqui, isso aqui é tudo roupa, um sacão de roupa, roupa boa que eu ganho na rua, que a minha esposa dá, fotos, pente, os parentes, olha que o carro passou, Deus que me perdoe, é de latinha, olha a quantidade de latinha, mostra o latinha, não é só latinha, olha a quantidade de latinha, olha a quantidade de latinha, caralho, esse método que eu quero mostrar pro pessoal, olha aqui, que peço, que peço, que peço, olha, aí mais latinha, e a colabora, olha aí, fazer um doce, fazer um doce, e aí, e aí, e aí, e aí,